Oi meninas e meninos, e hoje eu vou fazer uma resenha de uma paletinha que eu já falei vários, acho que vários não, mas favoritos e tal, já mostrei coleção de paletas que eu tive e vou mostrar pra vocês a resenha, na verdade eu vou aplicar com vocês aqui no olho, eu já fiz a pele, já botei um pouquinho de contorno, de blush, não botei iluminador ainda, que é essa paletinha da Rubikins, que é a Sexy Smoke, vem 12 cores. Eu, tem ela na lojinha, é baratinha, 10 reais, tá lá na lojinha, e é a cor 2, deixa eu ver aqui ó, 12 cores, ela vem assim, ela é de plástico, e aqui ó, 12 cores, eu acredito que seja a opção 2, porque eu sei que tem mais coloridas, mas é a Sexy Smoke. E gente, essa paleta é muito macia, ela não tem cheiro de nada, olha assim, não tem cheiro de nada, e ela é muito macia, tem sombras cintilantes e opacas, mas as cintilantes não são tão cintilantes. Mas eu vou aplicar aqui com vocês, essas sombrinhas, então vamos lá, primeiro eu gosto de tom alaranjado, mas essa aqui não tem, tipo eu gosto de tons assim ó, pra marcar o côncavo, tipo esses laranjinhas assim, tá vendo, avermelhados? E essa aqui não tem, mas então eu vou aplicar com essa marronzinha aqui, vou fazer o côncavo com a marronzinha, vamos ver se ela, ó, é bem pigmentada, tá vendo? Vou pegar um, outro pincel, pronto, troquei de pincel, vou pegar esse aqui que é mais fofinho, e ó, é muito pigmentado, eu peguei esse mais fofo porque é mais fácil de esfumar, tá vendo? Tipo, é bem mais fácil de esfumar. Então, ó, já esfumou bem, e agora eu vou aplicar no outro, vou fazer a mesma aplicação, passar um pouquinho aqui, desse lado, e dar uma subidinha, e depois eu venho esfumando com o outro pincel. Porque esse pincel é ótimo, ele é o da Sigma, é o, ixi, não sei, acho que é E30, o F30, deve ser E30. E ó, passei, esfumei bem, tá vendo? Ah, esse pincel é ótimo, e a sombra também ajuda, né, ela não esfarela. Ela ajuda também. E eu tô com o cabelo preso, porque sem condições, né, sem condições, tá muito calor, muito calor mesmo. Pronto, esfumei. Aí agora eu vou passar outra sombrinha, pegar outro pincel aqui, vou passar essa douradinha aqui, ó, essa douradinha. Vamos ver com esse pincel, porque esse pincel é um pouquinho difícil de pegar. Pegou. Então, vou passar com a... Douradinha. Vou passar também um pouquinho dessa mais clara aqui de cima. Vamos, vamos aplicando aqui. Ó, daí vou passar. E vou voltar com o pincel de esfumar, só pra dar uma... Não passei primer, tá? Eu gosto de dar um toque. Engraçado que eu não acho bonito, eu gosto de dar um toque de... Do vermelhinho. Aí eu vou passar essa aqui marronzinha de volta aqui embaixo. Ó, bem embaixo. Aqui assim. Ixi, acabei sujando ali. Mas vai ficar assim. Não sei se vocês conseguem ver, porque na câmera tem que ser bem mais forte. Pra conseguir mostrar a cor do produto. Vou deixar mais aqui nesse cantinho. Aí agora eu vou passar essa opaca, beijizinha, abaixo da sobrancelha. Aqui, ela é muito pigmentada, tá vendo? Deu uma... Aí a gente esfuma bem. Pra não... Vamos esfumar bem. E pronto, gente. Eu vou finalizar aqui. Vocês... Eu vou passar depois uma por uma no dedo pra vocês verem. E eu já volto aqui. Pronto, gente. Já finalizei aqui. Passei rímel. O que eu tenho pra falar dessa paleta? Eu usei poucas cores, né? Porque eu sempre... Eu gosto de usar tons neutros pra tudo. E... Ela é muito macia. Eu vou passar o dedo pra vocês verem a pigmentação, ó. Essa, essa e essa. Olha o tanto, gente. Eu só encostei. Peguei três, né? Quatro, cinco... Ó. Olha a pigmentação. Ela é muito pigmentada, essa paleta. E eu me surpreendi muito. Porque eu achei que ela fosse, por ser baratinha, assim. Eu achei, sei lá. Tem alguma coisa de errado, né? E não. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. E sai a cor. Ó. Tanto que sai. E eu só encostei. Gente, eu fui ali pra ver se eram os correios. Mas... Era Goku latindo por conta do carteiro aqui na casa da vizinha. Então... Ela é muito pigmentada. E, ó. Vou passar agora nas mais clarinhas. Aqui, 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 aqui. E aqui. Olha isso. Ela é muito pigmentada. E é bem macia. Esfuma muito bem. Me surpreendeu muito. Ó. Me surpreendeu muito essa paleta, gente. Muito mesmo. E eu, assim... É... Não dava nada por ela. Eu ainda tenho na lojinha. Ela tá a 10 reais. Tá super baratinha. E... E é isso. É isso. Acho que vale... Se vocês verem na cidade de vocês. Não sei. Vale muito a pena. Eu sei que tem outras coleções de outras cores. Mas eu só... Gostei dessa... Na verdade, eu só tenho essa aqui, né? Só testei essa aqui. E eu sou completamente apaixonada por essa paleta, ó. Mostrar pra vocês as cores. Ai, deixa eu mostrar direito, né? Que tá caindo tudo aqui. Ó. Então, vem do preto até o marronzinho, o apaco pra esfumar. Os cintilantes. Esses tons aqui são mate. Eu amo. São muito pigmentados. É o que eu gosto pra iluminar a baixa das sobrancelhas. Sempre um beijinho. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!